a mamãe faz pra você a mamãe faz bolo pra mim bolo? e o que mais que a mamãe faz? brinca comigo e a mamãe é o que? tira o brinca da boca pra ficar legal a mamãe faz cosquinha bolo, 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 b Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Oi, como é seu nome? Ah, tá, apresenta isso na cidade E os cones, esse é o acampamento, aquela, aquela ponte, aquele parque do lago Obrigada, obrigada, é que sempre, é que todo dia está bom Essa não dá que eu estou trabalhando, né, mas todo dia eu ligo pra você Ai, eu também não quis assistir Tá bom, você não tá bom Beijo, amiga Tá bom, pra você também, beijo, te amo, tchau Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me 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 Obrigado.